É isso Alex, a gente vai ouvir aqui o Thiago, infelizmente não necessariamente de um fato que aconteceu dentro de campo, eu relatei na transmissão que eu estava no banco de reservas e eu ouvi o torcedor e o Thiago numa certa troca de farpas, Thiago, você estava envolvido ali e o que o torcedor falou exatamente para você e o que você respondeu? Olha, eu acho que eles vêm ver o espetáculo, espetáculo bonito, parabéns pela vitória do Santos, mas o cara querendo menosprezar o Fabinho, menosprezar a mim, fazer ato racismo para ele, chamar de negão, vagabundo, eu acho que o futebol perde sua essência, o brasileiro tem que se controlar mais, eu acho que não pode ter isso daí, o cara beber, ficar ao meu ver ali embriagado, xingar a gente, falar, eu acho que ele tinha que estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais o Brasil, a geografia, falar que o Ceará joga no norte, ou eu que não entendo muito, acho que eu estudei de sacanagem, então, parabéns ao Santos aí pela virada, nosso time fez um bom jogo, infelizmente.